Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Detention E mais um episódio aí de Cidade dos Escrits na companhia do Gueto Fala aí senhor Gueto E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o homem de... é o Gueto Trazendo mais um vídeo junto com a K, nossa mano, o que aconteceu? Olha aqui, mostra a sua casa K, por favor Ai mano, eu ri tanto O que foi? Desculpa, desculpa, você quase entregou aí outra série Tipo, ai galera, sabe o que tá acontecendo? É que a gente tá gravando demais e tá bugando o cérebro Mas então, olha só a minha casa aqui Galera, teve uma reforma, na verdade acho que houve algumas explosões E daí entramos aqui agora e olha a situação Minha casa não é mais rosa e sim azul com branco Com azul do lado, com outro branco aqui, com laranja Meu Deus do céu, é muita, muita cor ao mesmo tempo Bom galera, no episódio de hoje eu vou mostrar aqui os presentes que eu ganhei Que são muitos presentes Não se importa aí com lag, tá? Porque tá meio estranho aqui o Helms, acho que tá tendo algum problema na Mojana, né Gueto? Sim, tá muito, muito estranho, a gente teve que reiniciar várias e várias vezes o Helms Mas mesmo assim tá meio bugado É, exatamente, como já tem bastante presente aqui acumulado Vou tá mostrando pra vocês pra gente não ficar sem episódio também Pra mostrar, né mano? É muito presente, olha só que felicidade Mano, eu nunca ganhei tanta coisa assim na minha vida, meu Deus do céu Ah, ah, cara, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho, galera, galera que tá assistindo aqui A K ficou com inveja da minha casa azul, destruiu a casa dela de propósito pra colocar tudo de azul também Oh, mentiroso, eu nem entrei aqui, olha isso Não, 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 nossa, mas eu vou te dar uma espadada Você tem sorte que eu tô lagada Tudo mentira, galera Olha só, para cá e Gueto Fisherplay Ele deu alguma coisa pra gente Nossa, o que que é isso, Gueto? Oh, oh, não rouba aí as maçãs douradas não, mano Oxe, a maçã tá duplicando Você pegou maçã dourada? Eu peguei 23 Caraca, a maçã duplicou, mano Eu peguei 12, sendo que só tinha 12 aí dentro Nossa, é verdade Nossa, ó, peraí, é pra nós dois, né? Vou deixar pra você a bota e a calça Ó, tem uma afiada 3 aqui Como tá a sua espada? Eu quero armadura de cavalo Nossa, catou armadura de cavalo, tá? Vou pegar a cavalo Vamos lá, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só Presente do Deadpool MCP Se não for a car, não pegue, por favor Vamos ver se ninguém mexeu Mano, Gueto, não vai ter lugar pra guardar toda coisa, mano Tem muita coisa aqui Meu Deus do céu, galera Tem mais 14 diamantes Um set que todo encantado Olha só, mano Proteção 3 no set inteiro Tem arco, mano Tem muita coisa Meu Deus, muito obrigada aqui ao Deadpool E também ao outro amigo aqui Que deixa eu ver o nick dele Meu Deus Fischer Play Esse daqui deu pra mim e pra você, hein, Gueto? Fischer Muito obrigado, Sr. Filho Fischer Play Eu estou muito feliz com 23 maçãs douradas Do capiroto no inventário Ele catou mais da metade Na verdade, ele pegou as maçãs bugadas, meu povo Ah, ó Eu vou colocar aqui, cara Não, não, não tô brincando Eu peguei 12 Pode ficar, pode ficar Não, tô te dando aqui umas coisas Que eu não quero Quer dizer que é muito boa Que eu não quero Olha isso, mano Não, não falei isso, não, mano Não, 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 não Nossa, vai desprezar meu presente Você tá pegando presente de todo mundo, cara Vou chorar, juro Tá, vou pegar aí Vai ser o último que eu vou ver Vai ser o último Ó Presente da Pimpolha Eu te dei um hit E queria pedir desculpas Espero que goste Amo você e o Gueto Oh, te desculpo Te desculpo, Pimpolha Você me deu um hit mesmo no último episódio Mas eu sei que foi sem querer Não iria fazer uma maldade dessa querendo, né? Né, Gueto? Se fosse Gueto Aí já seria, né? Porque Pô, é O pessoal gosta de mim, viu? Ela falou que me ama Afiada 1 Ganhei uma espada afiada 1 Ó Outro presente aqui do Fisher Play Esse aqui é para o Gueto Presente para cá By Gustavo Game Nossa, eles botaram aqui um pau do lado do outro E se juntou tudo, galera Meu Deus Será o que é pra mim O que é pra você? Bom, vou pegar metade dos diamantes Cadê? Onde tá? Esse aí, ó Fisher Play E o Gustavo O Gustavo deixou pra mim o presente E o Fisher pra você Só que juntaram os baús Ó, caraca Temos aqui outro Que é do Lucas Gamer Para cá Vamos ver o que tem aqui, galera Ih, ó O baú não tá abrindo Abriu Ó, rapaz Meus presentes aqui desse baú Ó Não sei de nada Juro que eu não Foi você, né Gueto Não, juro Não mexi não Sério Ô, roubaram Olha só, galera Como tá complicado aqui Ó, o realm está bugado Ó A gente clica no baú O baú não abre Meu Deus do céu Tomara que isso arrume logo Tomara que saia a versão oficial da 0.17 logo, né Gueto Porque tá complicado Sim, tá tudo sendo bugado Tá Tudo estranho, mano Tá tudo estranho Ó, temos aqui outro baú Que esse aqui é presente do YGBEC RAM 26 pra você Cara, deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa Se já não raparam Ó, não consigo clicar no baú Meu Deus Agora eu consegui Nossa senhora, mano Tem Nossa, cara Que etiqueta Vou levar comigo Tem maçã dourada Maçã encantada Tem um set aqui quase full também Duas espadas aqui encantadas Meu Deus do céu Olha esse arco, velho Que a gente deu Tem muita É verdade Deixa eu ver o arco Caraca Nossa, que bolado Agora eu também conseguir abrir esse baú aqui de novo Vai ser uma vida inteira, né Porque Ó Inquebrável Chama Nossa, caraca Muito obrigada YG E também a todos os outros que me deram presentes Eu tô muito feliz É o ano que eu fui tão presenteado na vida Sério Olha isso É muito Eu acho que eu vi o presente de todo mundo Eu acho que eu vi o presente de todo mundo Se eu não tiver visto Deixem nos comentários se você me deixou presente Eu não falei aqui no vídeo Que eu vou estar procurando aqui na casa E mostrando no próximo episódio Porque Olha só, galera Tá muito lagado Eu acho que eu não consigo descer Não andar debaixo da casa Pra ver se tem alguma coisa Deixa eu ver Ó Tem um andar aqui, né Pelo menos tinha antes Se não tiverem tampado Ih, acho que tamparam Ah, tem uma coisa que eu Tem uma coisa que eu preciso falar Antes que eu esqueça Posso falar cá Diga, diga, claro Ah, galera Tem muita gente reclamando Que a gente não responde o chat Mas não é porque a gente não quer, galera Porque a gente fica tão empolgado E jogando Que às vezes a gente esquece de ler o chat Verdade, galera Eu tava falando isso com o Gueto também Que às vezes eu tô muito concentrada Gravando E eu acabo não lendo o chat Me perdoem se vocês falam alguma coisa Mas Olha só Vamos ver o que que tem aqui, ó Gueto Gueto, fica parado na sua casa Vou te dar uma coisa Isso, ele vai te dar um soco Desculpa, galera Se a gente não lê o chat É por conta É por conta de atenção, né Que a gente tá gravando A gente meio que Fica focado na gravação E também outra coisa Que eu queria falar pra vocês É em relação aos nick Ainda continuam mandando o nick Errado A gente precisa da gamertag Do Xbox Live Pra vocês estarem sendo adicionados Aqui no servidor, né Gueto? Sim Se não fizer a continha Lá no Xbox Live E passar aquele nome, galera Não dá pra adicionar Não é simplesmente abrir o Minecraft Colocar o nome E passar aquele lá Que não funciona, tá? Tem que criar uma conta Exatamente Se não vai ficar dando erro Daí a gente fica recebendo O tweet de vocês Também no Facebook Que a gente não tá adicionando Sendo que a gente adiciona E o Helms que recusa, né? Porque não é o nick válido Então é só criar a continha Que você vai ser adicionado aqui Lembrando que eu tô chamando Pelo Twitter E o Gueto está chamando aí Pela página do Facebook Então fiquem super atentos lá Que a gente vai estar chamando Sempre E deixa eu dar só uma voltinha aqui Ver se eu consigo dar uma volta Nessa cidade Olha só Tá todo mundo lagado Galera Isso daqui, ó A culpa do Helms, gente Isso aqui é a culpa da Mojang, gente Olha só que coisa absurda Cadê você, Gueto? O Gueto não consegue nem viver É a culpa da Mojang, galera Porque eu tenho 1 giga de internet Não tem... Não tem... Cadê você? Fala de novo Cortou Cortou a sua voz Você tem 1 giga de internet E o quê? Eu falei que... Eu tenho... Não tem como... Porque eu tenho 1 giga de internet E tô todo lagado Ah, verdade Verdade Olha só, tem alguém me irritando, velho Nossa, eu vim parar na ponte aqui Tá, já que me jogaram na ponte Eu vou mostrar o que tem pra cá Consegue ver a ponte aqui, Gueto? Nossa, a galera tá muito, muito ruim mesmo Olha só isso Sério, tá super complicado Cheguei Nossa, que casa maneira aqui Não consigo ver Eu preciso comer primeiro E não tá comendo, ó Porque o lag não deixa, ó Olha que dificuldade Nossa, mano Por isso que a gente não consegue fazer nada aqui Porque é desse jeito Não dá Não dá Não dá Olha, eu fizeram um... Acho que vai melhorar só quando sair o oficial O 0.17 É verdade Olha, eu fizeram um chafariz Aqui é chafariz que se chama? Não sei, ó O que foi que me jogou tão longe? Alguma coisa me jogou longe pra caramba, velho Eu fui entrar aqui dentro Pera, o que ainda tá dentro do chafariz, mano? Nossa, mano, mas tá muito ruim Olha só Olha isso, mano Você viu essa casinha do lado do chafariz? Cadê? Nossa, caraca, que feira Oh, peraí Se os caras conseguiram fazer uma casa com esse bloco Eles já acharam o coisa aqui? Ah, é verdade O comércio do nome? Já acharam o templo do mar É, templo do mar Caraca, velho O templo do oceano Tava tentando lembrar o nome Nossa, quem foi cachorro? O mar é a mesma coisa É É É porque É É É É que o oceano é oceano E mar é mar, entendeu? Aí Ah, entendi Tá bom Olha só De quem é essa casa? Tem plaquinha? Que feira, velho Tem uma porta troll aqui Nossa, você tomou uma porrada de alguém Tomei mesmo Não sei de quem Eu voei ali na hora que eu fui entrar na fontezinha No chafariz Voei longe Meu Deus Não tá Ah, mano Fica Fica aí Ah, não De novo com essa história, não Não, não, não Sai daqui Não, pode parar Pode parar Ó Cadê você, mano? Vou te dar uma espadada Pode parar aí De novo Sai daqui Tem ninguém comigo Tenho medo de você O único problema que acontece comigo nessa ocasião é o lag, meu filho Mas, bom, galera Já mostrei todos os presentes de vocês Quem deixou o presentinho lá Se eu não mostrei Ou se alguém pegou Desculpa Meu Deus, você matou o menino Gueto Por ter que ele me bateu Eu fui descontar Meu Deus Foi mal Desculpa pra ele Eu não achei que ele ia morrer Mas é isso, galera Nós vamos encerrar esse episódio com o Gueto Matando aqui uma pessoa inocente, gente O Gueto está demais Ele não consegue se controlar Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante Aqui na descrição do vídeo Vai estar o canal do Gueto Passa lá pra estar conferindo O vídeo dele Que ele vai estar mostrando aí Os presentes que recebeu também Né, Gueto? Né, Gueto? Aham E vai estar matando mais alguém? Eu encontrei a maçã do nada Ih, mas eu não consigo O Alec não deixa Não deixa eu pegar a maçã Eu estou tentando pegar a maçã também Ah, cara Antes de acabar o vídeo Diga Por favor, por favor Deixa eu te falar uma coisa Cadê você? Diga, diga, diga Estou aqui Nossa, você está lagado Ah, não Está aqui Do seu lado Nossa Você está do outro lado agora, mano Está muito deslado Oh Você está me dando espadada, mano Não, você está me irritando Eu vou morrer, velho Eu estou com metade da vida Pronto Velho, olha onde eu estou Agora eu posso terminar Filho da mãe, velho Oh Mas, bom, galera Eu também queria agradecer aqui A participação do Ninja Do YG Beck Alex O Gueto Gui E Pedrinho Certo? Então é isso Dá um tchau para a galera, né, Gueto? Você é um mal educado Você quer matar os outros E não dá tchau para a galera Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês curtem essa série com inscritos Não esquece Likezão Muito importante mesmo Vamos deixar muito, muito like E é nóis, galera Um abraço para todo mundo Fiquem tudo bem E falou Então é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí